O Campeonato Maranhense de Futebol começa no próximo fim de semana. Na reta final de preparação, os jogadores do MAC ainda buscam confirmar o espaço na equipe que começa jogando. Gilead, Naô e Júnior Pirambu são as principais apostas do Maranhão Atlético Clube para o Campeonato Maranhense. Eles evitam falar de titularidade e estão focados na união da equipe. A expectativa está na melhor possível, né? Os trabalhos estão sendo bem feitos, o foco está sendo o mais importante do nosso grupo. Focar no trabalho para que venha a estreia e a gente esteja tanto bem fisicamente como psicologicamente. E isso é o que vamos fazer, tentar dar o máximo para chegar lá no dia 22, no caso no domingo, para o professor queira nos usar. Gilead se mostrou um atacante promissor na temporada passada, marcando sete gols em 12 jogos. O professor é um bom técnico, ele tem muito trabalho, a gente está se adaptando ainda, mas estamos indo aos poucos. Essa semana do jogo aí vai ser muito complicada, temos que treinar muita bola parada, mas estamos indo muito bem. Já Naô chega para a sua quarta passagem pelo Maranhão Atlético Clube. A expectativa está a melhor possível. E enquanto a titularidade não é definida, a equipe intensifica os treinos para a estreia contra o americano neste domingo às 4 horas da tarde no Castelão. Para o jogo de estreia, o técnico Cleibson Ferreira poderá contar com todo o elenco. É o que garante o preparador físico. Graças a Deus, o pessoal aceitou muito bem o nosso trabalho e estamos chegando na reta final para o jogo sem nenhuma contusão. Logicamente, não é 100%, não vamos estar 100% para o jogo, mas vamos estar suportando o primeiro jogo. E para completar a escalação agora, só falta mesmo a presença da torcida. Vou chamar todos vocês da torcida trascana para acompanhar nosso jogo no domingo, que nós vamos estar em peso. Estamos bem fisicamente, estamos treinando bem, para que eu chegar no domingo e sair com um belo resultado. Pois é, e o Mac terá um novo comandante, o pernambucano Cleibson Ferreira. E ele é o entrevistado de hoje na nossa série com os técnicos dos clubes que irão disputar o estadual. Hoje nós falamos aqui diretamente do Parque Valério Monteiro. A gente é recebido pelo técnico Cleibson Ferreira, novo técnico do Maranhão Atlético Clube. Cleibson, primeiro te apresentar para a torcida maranhense, especialmente para a torcida atleticana. Você que foi jogador, tem formação acadêmica na área de educação física. Como é que essa combinação forma o teu repertório hoje como treinador de futebol? Na verdade, o fato de ser jogador de futebol não nos qualifica para ser um bom treinador. Então a gente buscou informações, buscou estudar para que a gente tenha um conteúdo um pouco maior, mais apreciado nessa formação de treinador de futebol. O Maranhão estreia neste domingo contra o Americano. Já tem a formação titular definida? Temos, temos. Na verdade, temos em mente mais ou menos a equipe que pretendemos entrar em campo. Mas durante essa última semana que a gente vai realmente ter a certeza dos 11 titulares dessa partida. Mas já tem como adiantar para o torcedor um esboço dos que ele está jogando? Não, não fica para esse momento. Geralmente fica para o último trabalho. Para que a gente, eu mesmo, busque muita informação do adversário e que ele possa passar o mínimo de informação possível. Acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Tá certo. Então o Cleibson fazendo um pouco de mistério. Cleibson, o Maranhão também está em uma nova fase, com uma nova gestão. Tem o presidente William Rio Branco à frente do clube. Que ambiente você encontrou, você que é pernambucano, tem referência de um time muito grande como o Esporte Recife. Que ambiente você encontrou aqui no Maranhão Atlético Clube? Os melhores possíveis, porque o MAC, a história do MAC mostra como é uma equipe grande, uma grande estrutura. E é em cima disso que nós estamos realmente trabalhando. Trabalhando com uma equipe grande, buscando os objetivos que são conquistas. Temos a Série D, mas eu até comento para a diretoria. A Série D vai ser uma sequência do que vai ser no estadual. Então a gente tem que focar primeiramente nesse campeonato que vamos disputar, que é o Campeonato Maranhense. E dentro dessa competição, brigarmos por conquista. Porque time grande vive de conquistas. Dentro da realidade do futebol maranhense, que pretensões você pode já adiantar para o MAC? Que lugar você imagina como o MAC vai disputar? A gente sabe inclusive que o MAC tem um orçamento menor do que o Motoclube Sampaio e Correia. Como rivalizar com eles, mesmo com essa diferença orçamentária? Eu acho que tudo é trabalho. Eu acho que nem sempre o dinheiro vai representar o que é a qualidade. Eu acho que o trabalho, dentro de um contexto de uma pré-temporada, realmente foi curta. Mas o trabalho está sendo desenvolvido, está sendo bem feito. Tem uns jogadores de qualidade, jogadores experientes, jovens, jogadores também. Então com essa mescla a gente tem tentado encontrar um equilíbrio perfeito para disputar de igual para igual. com os outros chamados grandes e para as outras equipes também que estão na competição. Está certo então. Esse foi o técnico Cleibson Ferreira, que inicia um trabalho à frente do Maranhão Atlético Clube. Então diretamente aqui do Parque Valério Monteiro, Nicolau Leitão para o repórter Maranhão. Obrigado.